Que lo que tiene en esos labios Que no me puedo despegar Mientras más te beso, más te beso Más ganas me dan Eu só queria entender O que que tem de diferente nesse beijo Cê me dispara e aumenta o desejo Tomou contadamente você tudo que eu vejo Então deixa eu te amar Eu só queria entender O que que tem de diferente nesse beijo Cê me dispara e aumenta o desejo Tomou contadamente você tudo que eu vejo Então deixa eu te amar Fala bem baixinho que eu não quero deixar ninguém saber Nada vai atrapalhar Você faz do jeito que me deixa a ponto de enlouquecer Você é minha musa, me joga na cama Gêmeo no ouvido ainda fala que me ama Pode ser no frio a gente nunca apaga a chama Duvido que alguém te pegue desse jeito Eu te enlouqueço com minha boca Eu só queria entender O que que tem de diferente nesse beijo Cê me dispara e aumenta o desejo Tomou contadamente você tudo que eu vejo Então deixa eu te amar Se entrega me leva pra longe De todas manzelas sem pressa Sei que você sabe que eu tô na tua mão Eu posso te levar pra lua Lá no Caribe é calentura Seu corpo é uma escultura Você é pura tentação Então eu só queria entender O que que tem de diferente nesse beijo Cê me dispara e aumenta o desejo Tomou contadamente você tudo que eu vejo Então deixa eu te amar Eu só queria entender Eu só queria entender O que que tem de diferente nesse beijo Cê me dispara e aumenta o desejo Tomou contadamente você tudo que eu vejo Então deixa eu te amar